Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta aqui no canal Projeto Raiz. Hoje eu vou trazer para vocês esse suporte de headphone. Fiz esse projeto utilizando aqui na aba Superfície, que nos permite criar essas formas geométricas elípticas. E vou mostrar também como faço para criar esses encaixes. Lembrando que aqui na descrição tem o link que você pode adquirir os meus desenhos técnicos. Então aqui, tanto da base quanto da parte superior. E junto vem o arquivo STL da impressora 3D. É um projeto bem fácil, você pode criar ou modificar e imprimir do jeito que você quiser. Vamos criar aqui um novo design. Vamos começar criando pelo plano superior. Ferramenta Elipse. Vamos criar uma forma básica aqui. Começando pela base. Ela tem 50 por 80 milímetros. 50 milímetros por 80. Vamos finalizar o sketch. Criar um novo sketch. Agora no plano frontal. Iremos criar um arco por 3 pontos. Vamos agora projetar a peça. Este ponto da elipse que criamos na sketch anterior. Confirmar com OK. Vamos movimentar um pouco aqui. Vamos aplicar uma distância do centro do arco até o centro de 5 milímetros. Vamos travar esse arco aqui na vertical. Os dois pontos. O raio dele é de 30 milímetros. E a distância na vertical entre os dois pontos é de 50 milímetros. Vamos agora travar com constrain de coincidência o arco em cima do ponto que projetamos. E temos agora o nosso perfil que iremos rotacionar em cima da elipse que iremos anteriormente. Vamos finalizar o sketch. Aqui na aba superfície. Iremos utilizar a ferramenta sweep. Clicar no nosso arco. Escolher a opção path que é o caminho. Queremos que o nosso perfil siga. E iremos concluir. Vamos aqui na aba create. E vamos escolher a espessura. Vamos selecionar essa face. E aplicar 1 milímetro. Neste caso. Vamos colocar negativo. Para que seja criado. O sentido interno da peça. Vamos confirmar com OK. Vimos que agora temos dois corpos. Tanto a superfície quanto o sólido. Vamos clicar em modify. E cortar corpos. Selecionar o corpo que queremos cortar. E utilizar a ferramenta. Será o próprio plano superior. Vamos confirmar com OK. Agora temos um terceiro corpo. Iremos selecioná-lo. Botão direito. Remover. Este será o único corpo que iremos utilizar. Vamos tirar a visibilidade por um momento. Criar um novo sketch. Agora no plano frontal. Mais uma elipse. O nosso ponto central. E uma distância de 10 milímetros. Deste ponto. As medidas são. 110 por 220. Então. 110 milímetros de largura. Por 220. De altura. Vamos finalizar o sketch. Iremos repetir o processo. Criando a superfície. E depois aplicando uma espessura de 1 milímetro. Então vamos criar agora o arco. Que é 60 milímetros de largura. Por 60 de raio. Novamente sketch. Agora. No plano direito. Também iremos projetar o ponto inferior. Clicando na tecla P. Selecionando o ponto. E confirmando com OK. Novamente. Um arco. Três pontos. Um novo constrê. Nos dois pontos. Na horizontal. O arco tem. 60 milímetros de raio. E 60 milímetros. De distância de ponto a ponto. Vamos travar ele. Na coincidência. Em cima do arco. Selecionamos. A tecla SHIFT. Clico no X. E clico no ponto. Que já projetamos anteriormente. Agora temos. O nosso arco travado. Com a nossa elipse. Finalizo o sketch. Repito o processo. Com a ferramenta SWEEP. Na aba superfície. Clico no arco. Depois seleciono o caminho. E confirmo com OK. Agora nós temos. Um novo corpo como superfície. Iremos aplicar a ferramenta espessura. Mesmo processo. Menos 1. Para que se possa criar. Um sentido interno da peça. E confirmo com OK. Neste caso. Para eliminar. Essa pequena. Aba que fica. Quando utilizamos a ferramenta SWEEP. Irei retirar. 2 milímetros. Da largura da peça. Um milímetro de cada lado. Para isso. Ferramenta. Create. Vou criar um retângulo aqui. Que seja maior do que a peça. Voltando na aba sólido. Ferramenta. Ferramenta. Extrusão. Irei aqui. Em Start. Colocar um Offset. Esse Offset. Será em 58 milímetros. Dividido por 2. Como objetivo. Tirar apenas essa aba. Ele comece. A extrusão. Depois. Do 58. Dividido por 2. E que retire material. Depois dessa distância. Então aqui ficou reto. E aqui ainda. Está com essa aba. Iremos retirar. Utilizando a ferramenta Mirror. Selecionando. A ferramenta Extrusão. Clicando. No plano central. Iremos agora. Copiar. Ferramenta para o outro lado. Assim temos. Vou fazer aqui. A visibilidade. Olhar a peça internamente. Temos agora. Um corte. E podemos. Apoiar essa peça. Na mesa. Da impressora 3D. Virar aqui. A análise. Voltar. O nosso corpo. Que é a base. Para que as duas peças. Possam se encaixar. Iremos fazer. Ferramenta Combine. O corpo alvo. É a nossa base. E o corpo. Que utilizaremos. Para retirar o material. Será. A parte superior. Vamos mudar. Para a ferramenta. Cut. Equip Tool. Para mantermos. O nosso corpo superior. Para ele não ser eliminado. Nesse processo. Então. Confirmo com OK. Agora temos. A parte superior. Podemos tirar a visibilidade. Se quisermos. Ou simplesmente. Botão direito. Remover. Temos a base. E a parte superior. Do nosso projeto. Para sabermos. Se o nosso projeto. Está de acordo. Irei aplicar aqui. Uma cor. Pintura. Pode ser aqui uma cor verde. Ok. Para sabermos. Se ele está de acordo. Com o projeto. Iremos. Irei importar. O headphone. Ou trazer. Para o projeto. Vamos rotacionar. E reposicionar. Agora na vista frontal. Vamos confirmar com OK. Podemos ver que agora o projeto está. Com as dimensões corretas. Basta que você imprima. As duas partes. E faça a montagem com uma cola. Temos o projeto pronto para ser utilizado. Se você gostou. Se inscreva aqui no canal. E deixe um like aqui no vídeo. E escreva seu comentário com novas dicas. De projeto. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.